A Companhia de Teatro Circunstância da Capital Mineira se apresentou nesta segunda-feira em Governador Valadares. O tema do espetáculo foi Brincadeira de Criança. Alunos de duas escolas públicas participaram da apresentação que foi realizada na Praça dos Pioneiros. As crianças se divertiram e aprovaram a iniciativa daqui. Pode balançar. A criançada estava atenta ao espetáculo realizado na Praça dos Pioneiros. A peça conta a história de um garoto que só queria jogar videogame na festa de aniversário dele. Enquanto os convidados estavam tristes por não haver brincadeiras, que hoje em dia já não são tão comuns de se ver praticando. Os alunos presentes eram da Escola Municipal Professora Valdete Nominato e Centro Interescolar Doutor Raimundo Soares. A peça apresentada três vezes só nesta segunda-feira foi uma forma de estampar o sorriso no rosto das crianças. Depois de muito tempo sem assistir a algum espetáculo, o público, principalmente o infantil, tem muito o que comemorar. E claro, esta é uma forma de contribuir com o aprendizado. De acordo com a vice-diretora da Escola Professora Valdete Nominato, para os alunos é um momento muito importante. E esses passeios eles gostam demais. E é uma oportunidade deles estar vivenciando essas manifestações culturais. O teatro está presente em todo momento na nossa escola. Eles fazem apresentação cultural a cada 15 dias, fazendo apresentações de histórias já conhecidas por eles. E vir aqui para eles é com certeza uma grande alegria. As crianças puderam interagir com os atores por meio de brincadeiras, perguntas, danças e muito mais. A Companhia Circunstância é de Belo Horizonte e conta com cinco artistas, que levam alegria e diversão para todo o público. E foram pela estrada cantando a canção encantada, que lembra muito bem a história que contaram. Além de Governador Valadares, outras cidades já receberam o espetáculo Brincadeira de Criança. A Companhia Circunstância existe há 18 anos. Essa daí agora eu acho que é a 16ª apresentação. A gente tem 25 apresentações em 12 cidades. A gente vai estar lá em Tumiritinga, depois tem Resplendor, depois tem Antônio Dias, depois tem... aí já perdi a conta já, minha filha. Muita apresentação. O grupo também comemora o retorno das atividades após dois anos interrompidas pela pandemia do novo coronavírus. A gente fica muito emocionado, porque a gente passou dois anos em casa, fazendo live, tentando adaptar para o audiovisual, mas não tem nada melhor do que você ouvir as crianças assim, ao vivo, assim, gente. Tipo, é perfeito, assim, tá morrendo de saudade de apresentar em praça. Quem gostou, bate palma, pessoal. Quem gostou, bate palma. Um beijo pra Keren lá do bairro de Luz, ela e pro Wallace. Alô, Wallace, um forte abraço, meu irmão.